vai aquela boa eu nunca namorei mas se eu tivesse namorado é seu namorasse eu não ia ser namorado que pega no pé do pé só pega outra coisa tirou o tênis o que que tá bota o tênis bota o tênis um beijo vale mais que mil palavras e cara parece o fim de um filme na sessão da tarde um beijo vale mais que mil palavras que viagem é essa velho que papelão é inacreditável parece que eu tô parece que eu tô vendo sessão da tarde com a minha avó nos meus 11 anos de idade esperando uma alhação começar o bagulho tem um beijo e tem as palavras